Bora lá galera, já pensou em você conseguir fazer aquela ferramentazinha que saiu em vários canais mostrando como voltar o buraquinho do capô, o buraquinho da tampa traseira onde que a gente coloca a ferramenta para fazer força? Já pensou você fazer isso em casa? Cara, se você não pensou ou se você já pensou e não sabe como fazer se liga no vídeo, já se inscreve aí, deixa seu like, compartilha esse vídeo se te ajudou e vem comigo, vamos lá, vamos aprender a fazer essa ferramenta e depois vou te dar uma atualização dela, beleza? Tamo junto! Olha, vamos lá, a ferramenta seria essa aqui, certo? É uma rebitadeira, certo? Ela tem uma arruelinha na ponta e tem um parafuso, certo? Funciona, funciona para rachar, mano você coloca lá no buraquinho, depois eu vou mostrar ela funcionando você coloca ela lá, ela vai apertar a chapa aqui e vai copiar a arruela de baixo então vai ficar certinho, entendeu? Então, essa seria a ferramenta que vários canais mostraram que funciona bacana e tem a regulagem, tá? Tá, mas cara, dá para fazer ela, cara, sim, ó top, barato demais sabe quanto eu gastei para fazer essa ferramenta? Eu já tinha a rebitadeira eu gastei R$1,50, certo? Agora, se eu não tiver a rebitadeira, eu vou gastar no máximo R$9,50 já contando com o preço da rebitadeira, eu compro ela no i99 ela não precisa ser top de marca, beleza? Então, vamos lá Rebitadeira, acabei de comprar a rebitadeira então ela vai vir desse jeitinho aqui, certo? Com essa pontinha embaixo, desse jeito aqui, ó tudo bacana O que a gente vai fazer? Deixa eu só arrumar a câmera aqui a gente vai dar um zoom aqui, ó olha O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou tirar essa pontinha fora tirei a pontinha vou destravar a rebitadeira para tirar o peso da mola, certo? Vou empurrar esse parafuso aqui, ó essa parte que parece um parafuso na verdade ele não é mas ele tem uma pegada aqui como se fosse um parafuso eu vou virar o contrário e vou empurrar ele eu quero tirar ele só que tem uma mola empurrando ele para cima, certo? Então, você coloca ela para baixo senão, na hora que você empurrar, a mola vai sair, certo? Então, ó eu vou empurrar ele se precisar, você pega alguma coisa para bater empurrei ele a mola está ali dentro coloco o dedo aqui na ponta para a mola não sair, certo? ó, aqui está ele fecho a rebitadeira trago esse gatilho dela aqui, ó tirei vou tirar a mola retirei a mola vou retirar essas castanhas aqui dentro, certo? vou pôr as castanhas aqui e essa peça aqui eu vou voltar ela aqui para dentro porque eu preciso dela para a mola funcionar, certo? o que acontece? essa peça eu tenho que voltar ela para o lugar porque um lado da mola não encaixa e o outro lado da mola encaixa nela a gente vai precisar dessa peça para dar a força, certo? então, voltando lá retirei as castanhas pronto, voltei a peça para o lugar voltei a peça para o lugar volto ela para a rebitadeira, certo? e agora é voltar essa peça que parece um parafuso e não é para o lugar dela lembrando que a mola deixa eu voltar aqui para você entender a mola ela passa aqui, ó ela passa para dentro do do buraco onde a gente tem que passar a peça certo? então, como que eu vou passar essa peça? eu vou enfiar uma chave de fenda aqui dentro vou enfiar uma chave de fenda aqui dentro vou empurrar essa mola até ela liberar o espaço e vou começar a introduzir essa pecinha e vou forçar ela de uma vez e a mola vai ficar lembrando que essa peça tem um corte está vendo? de um lado, de outro ela não tem esse corte que ela tem se você pôr ele para baixo ó, é onde a mola se encaixa fica certinho para ele não ficar rodando entendeu? mas se você colocar assim também vai funcionar pelo que a gente quer vai funcionar certo? mas pela revitadeira não funcionaria ok? então vamos lá voltando a peça para dentro da revitadeira certo? tombo a revitadeira do jeito que eu consiga o alinhamento o alinhamento do buraco ali ó eu tenho que ter esse alinhamento entendeu? eu tenho que ter esse alinhamento está vendo a mola lá dentro? aí a gente vai empurrar a mola agora igualzinho eu mostrei e passar o parafuso de um lado para o outro beleza? então vamos lá ó peça está aqui vou começar a introduzir ela aqui a mola me impede ó a mola impede dela entrar aí agora o que eu vou fazer? ó vou segurar ela aqui ó vou segurar ela com o dedo e vou empurrar a mola na medida que eu empurro a mola ó ela entra mais e aí agora é só eu forçar ela para baixo e ela passou ó passou beleza certo? tem o sistema novamente ok? com esse sistema desse jeito o que eu vou precisar? eu vou precisar de um de um parafuso a medida dele se eu não me engano é 3,16 por 3 polegadas um parafuso uma ruela e uma porca beleza? tamanho dele aqui vou passar o tamanho dele vamos lá tamanho do parafuso certo? 8 cm beleza? então 8 cm por 3,16 falando isso a pessoa já vai te dar esse parafuso desse tamanho se caso você esquecer essa medida um parafuso que passa nesse buraco aqui no buraco dessa pecinha certo? você arrumou o parafuso que ele passa aqui dentro show de bola pode ser qualquer outra medida beleza? então vamos lá o que a gente vai fazer? a gente vai colocar a ruela no parafuso põe o parafuso na ponta da revitadeira e ele vai sair aqui em cima olha ele vai passar direto certo? ele passou direto você fecha a revitadeira vem com a porca dele coloca a porca nele certo? você fez isso já está funcionando o sistema já ó aqui está a ruela você vai colocar ele lá no buraco e vai puxar ele já vai funcionar certo? qual que é a diferença se eu deixar a porca aqui na beirada ou não se eu apertar ela mais eu vou tirar essa folga aqui às vezes você não quer tanta folga desse jeito é o que você faz? você segura a porca aqui em cima eu estou com o dedo aqui eu seguro a porca aqui e enrosco o parafuso e aí na medida que ele vai subindo aqui ele vai me dando diferença aqui certo? e aí eu consigo fazer bem mais fácil beleza? deu para pegar? aí vamos dar um exemplo aqui vamos pôr que esse aqui seria o buraco lá do capu ou da tampa traseira ou da porta não importa de onde que é olha esse parafuso ele vai entrar ele passou lá dentro vamos virar ele pegou a quina da cabeça dele e na hora que eu puxar ele vai apertar essa quina nessa ruela a ruela está reta então ele vai copiar beleza? aí eu vou copiando eu vou apertando eu vou solto levo ele mais na beirada e vou e vou virando ele como se fosse lá em cima certo? então é isso que essa ferramenta faz ela volta o buraquinho do capu perfeito de um jeito bem simples e bem rápido de se fazer e dá para você fazer muito barato se você já tem a rebitadeira pode ser até a rebitadeira estragada essas aqui estragam demais você pede aí um amigo que tem oficina com certeza ele vai ter uma rebitadeira dessa ele vai te dar ela de graça e aí você compra o parafuso 1,50 e pronto você já fez uma ferramenta para você consertar aqueles buraquinhos o ruim desse sistema sempre tem um lado negativo né? sempre assim é que aqueles buraquinhos mais fino do que a cabeça desse parafuso ela não vai conseguir voltar entendeu? ela vai conseguir voltar desde que essa cabecinha entra dentro do buraquinho do capu certo? já um outro sistema que eu vou mostrar agora ele já consegue entrar dentro desses buraquinhos menores mas aqui é o jeito simples de se fazer e show de bola certo? não precisa comprar ferramenta não e com 1,50 você faz uma ferramenta dessa ou se você não tiver a ribitadeira você vai no 1,99 compra uma ribitadeira dessa na verdade é 1,99 só nome né? que aí você vai na hora que você vai pagar vai te cobrar uns 4,25 5,50 entendeu? mais um parafuso de 1,50 menos de 10 reais você fez uma ferramenta top para quem faz muito capu aí faz delivery isso aqui é uma ferramenta muito boa muito muito útil beleza? aí pensando nisso o que eu fiz? cara, eu falei cara, mas isso é foda eu uso mais daqueles buraquinhos pequenos do que os buraquinhos maiores porque os maiores ali acaba você colocando o dedo ali e acaba você marrotando eles aí o que acontece? eu falei cara top mas tem um ponto negativo aí você fala cara, arruma um parafusinho mais fino e aí show de bola eu arrumo um parafusinho mais fino só que se eu arrumar o parafusinho mais fino ele não tem tanta força igual ele tem esse aqui e aí na hora que chegar nos buracos maiores ele não consegue trazer porque a espessura dele a distância da cabecinha dele aqui ó ela é menor também porque o parafuso também ele diminuiu tudo diminuiu certo? então eu falei cara, não dá troca parafuso e volta parafuso não, cara não vai rolar ou tem que ser assim pronto, acabou ou eu tenho que bolar outra coisa como que eu fiz isso? como que eu burlei isso? eu burlei isso aqui com esse sistema por que com esse sistema? olha a diferença dele aqui ó olha aí isso ó essa é a sacada que vai funcionar na parte dos outros buracos eu vou colocar o buraco está aqui ó eu vou entrar certo? e vou virar ele na hora que eu virar ele olha como é que ele ficou aqui ó olha lá certo? ele deu o mesmo a mesma funcionalidade daquele outro porém eu consigo colocar essa pecinha aqui cara em buraquinhos muito fino muito fino e aí se eu quiser que ele fica mais entra em buraquinhos mais fino eu vou esmerilar ele aqui ó eu vou tirar mais nele aqui ó ó deixa eu dar um jeito aqui isso eu vou tirar mais nele aqui ah mas se eu tirar mais nele aqui Ney vai acontecer igualzinho você falou lá atrás não vai não vai porque isso aqui é inox isso aqui é virado a quente ele não volta ele não volta a não ser que seja a quente ele não quebra fácil você pode chegar a afinar ele que ele tem a mesma força igual ele era grosso porque a gente não usa tanta força mas ele não vai voltar a envergadura e como eu consigo voltar o buraquinho do capô maior e o menor com uma ferramenta só mas cara mas você consegue fazer esse sistema aqui cara até consegue mas vai dar um trabalho do caramba foi isso que eu pensei cara vai dar um trabalhão do caramba passar esse sistema pra cá e o que que eu bolei eu bolei esse sistema aqui ó você tem um alicate desse aqui muitos martelinhos tem certo muitos falam que é bom que é ruim que não usa que é caro muitos tem esse e tem esse aqui certo esse aqui totalmente de plástico só algumas peças de alumínio e esse aqui todo em alumínio beleza você tem um alicate desse então você já tem todo o sistema aqui certo eu falei cara eu tenho um sistema desse pra que eu vou quebrar a cabeça pra fazer outra coisa olha desenrosco certo ó desenrosco a peça daqui eu tô com o dedo aqui em cima segurando ó tirei certo pronto o que que eu vou fazer vou catar essa peça ó e vou colocar ela aqui ela já tem uma rosca certo olha só coloco ele até o final pronto ó eu tenho a minha base pronta ó certo o mesmo funcionamento deixa eu pegar a roela aqui olha o mesmo funcionamento ó coloquei lá ó deixa eu um jeito aqui ó tá vendo certo ó e eu fico com o alicate não estrago o meu alicate não tem que fazer adaptação nenhuma no alicate certo às vezes o alicate é novo você não quer fazer nada ó apoio aqui se eu precisar mas eu uso muito assim ó eu viro essa peça pra cá viro essa peça pra cá ó certo olha como é que ele ficou coloco a mão aqui ó certo encaixo lá no no buraquinho ó e vou virando o alicate do mesmo jeito ó ó certo então ficou massa e eu faço em qualquer tipo de buraco certo tanto médio grande pequeno beleza e aí serve pra pra o outro alicate também mesma coisa essa mesma essa mesma rosca aqui é a mesma rosca daquele outro alicate então se você não tem esse alicate aqui e comprou aquele outro ali cara mesma coisa a diferença vai ser ó vou desenroscar de cá a diferença vai ser que pra esse alicate aqui se eu pôr só esse aqui ele vai ficar folgado entende ele não vai dar curso certo e pra ele dar curso é só colocar um adaptador aqui entendeu então você colocou um adaptador aqui perdeu esse curso porque aqui dentro deixa eu te mostrar o porquê que eu tô falando isso esse aqui ele tem um ressalto aqui dentro ó certo olha lá ó esse é o tanto de ressalto que ele tem já o outro já não tem tanto ressalto assim entendeu e aí a gente coloca um caninho aqui coloca esse aqui e pronto acabou mas lógico se você tem esse aqui você vai fazer uma peça desse pra esse aqui então não vai precisar do calço vai ficar show de bola certo aí eu fiz pra esse aqui que é o que eu mais uso então ficou certinho o ressalto desse aqui ó deixa eu mostrar aqui olha lá ó é muito pouquinho entendeu do outro esse aqui ó é mais profundo então coloquei aqui ó aqui enrosquei pronto acabou tirei não vou usar mais preciso do alicate pra puxar a ventosa mesma coisa ó tá aqui peça não precisa não precisei fazer adaptações não estraga o meu alicate certo olha pronto tá aqui meu alicate voltou a funcionar novamente beleza então a sacada foi essa essa aqui é muito simples de fazer muito barato muito funcional certo mas se você quer uma coisa mais elaborada é essa aqui e como que essa aqui foi feita essa aqui ó ela é feita com um caninho uma mola e ela tem o eixo de inox abre rosca aqui e o próprio inox aqui dentro ó o próprio inox aqui dentro você vira ele ó então é uma peça também que você consegue fazer pra aquelas pessoas que tem facilidade de fazer vamos pô tem torno sabe encher em torno tem tem maçarico tem esmeriladeira então tem muita gente aí que tem oficina e sabe fazer então o mais difícil é a ideia depois você ver um funcionando é fácil você fazer então é isso aí pra você que tem o alicate ou esse alicate ou esse aqui esse adaptador serve nos dois e você volta o buraquinho do capu pra você que não quer esse aqui e tem uma uma arrebitadeira em casa tá aí como como fazer com menos de 10 reais ok se você gostou deixa seu like já se inscreva no canal certo compartilha esse link esse link se te ajudou pode ajudar muita gente beleza então tamo junto se você tem uma ferramenta já viu uma ferramenta já viu um vídeo assim tal coisa mas não consegue fazer ou é uma ferramenta que você acha que cara é muito difícil de fazer me manda ela aí tá aqui embaixo meu telefone whatsapp site cara tem tudo aí me manda aí que a gente analisa a ferramenta faz ela e posta aí pra você poder fazer na sua casa com todos detalhes beleza pra você que já é profissional cara não quer fazer ferramenta não tem tempo disso ah cara eu quero eu quero comprar uma ferramenta dessa tem uma ferramenta dessa pra vender cara eu acredito que não tem entendeu mas se você precisar cara tá aqui meu telefone me chama aí quem sabe a gente combina e a gente faz pra você beleza então tamo junto até mais olha vamos lá então aqui é um buraco maior certo então ó eu passo parafuso pra dentro e venho apertando e daí vai certo se eu olha aqui pra vocês verem se eu colocar se eu for tentar colocar ele nesse buraquinho aqui certo a cabeça dele é maior é maior do que o buraco ele não entra e se eu quiser colocar ele num buraquinho menor ainda que é esse aqui ele não entra também certo ele não não entra vou colocar a câmera tá vendo não entra então ó aqui do mesmo jeito só focar aqui certo vai puxar do mesmo jeito do mesmo jeito um buraquinho aqui ó mais fino esse aqui é mais fino ainda que é do mesmo jeito então a diferença que eu achei é essa esse aqui faz tanto o grande como o pequeno e o outro não faz mais pequeno beleza então tamo junto aí e vamos lá tchau 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 A CIDADE NO BRASIL